Bom, rapaziada, já estamos no dia 25, tá? E ainda nada, né, de Need for Speed na Gamescom, galera. Até esse exato momento que eu estou gravando o vídeo, nada ainda, né, não soltaram nada relacionado a Need for Speed. Mas, está rolando alguns tipos de conceitos, né, de Need for Speed baseados nos vazamentos. Galera, eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Também tem outras informações que eu gostaria de acrescentar ao decorrer desse vídeo. Então, eu garanto que você vai curtir esse vídeo, então já deixa pra mim o seu like no início aí, pra você não esquecer. E, vambora, galera. Antes, galera, eu vou mostrar pra vocês alguns conceitos, tá? Vocês já viram esse vídeo aqui, o Need for Speed Motion Antid Remake Project Re-Engine 5? Já viram esse vídeo aqui, galera? É do canal Typhoon 20, tá? Vou deixar aí na descrição, mas vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Eu até acelerei aqui a velocidade do vídeo, porque eu não tinha visto esse vídeo, galera. Eu comecei a ver e eu não vi o restante, mas olha a qualidade gráfica disso daqui. Olha o trabalho bem feito que foi executado nisso aqui, galera. Olha isso aqui, olha esse Supra. Olha a qualidade de gráfico, a customização que ele faz no Supra. Tá, ó. Podem ver ali a roda, reflexo, a garagem, sim, na do Need for Speed Motion Antid. Algumas coisas ele mudou ali, né, não tá com o mesmo design e tals. Tá com o design meio diferenciado. Mas o layout ali das peças, do body kit, tá tudo igual. E olha que engraçado, quando você coloca o body kit, ele fica na cor crua, né? Ele não fica na cor do carro, né? Ele fica naquela cor de fundo, de prime. É, pra você ir depois e pintar o carro. Só o prechão que não ficou, né? Mas beleza. Vamos ver aqui o restante. Tem esse vídeo aqui e tem mais um outro vídeo que bombou recentemente na internet. Muitos de vocês me mandaram este vídeo, tá? Que é do início lá, quando você vai enfrentar o Blacklist 15. Que é aquele Golf do Sony. Eu acho que vocês aí, acho que alguns aí já sabem de qual vídeo que eu tô falando. Aqui ele mostra alguns carros, meio que fica meio bugado ali. Mas beleza. Duas BMW ali. Certo? Nossa, é... Ficou muito bonito, cara. Ficou muito bonito. Se realmente soltar um remake, um remaster com esse novo mecanismo, vai ficar muito incrível, vai ficar muito, mas muito bonito. A cena do túnelzinho. Ó, skyline do Edge. Beleza. E ali o 350Z da Rachel. Será que vai mostrar a BMW chegando? Provavelmente, né? Provavelmente é agora que vai mostrar a BMW chegando. Provável. Não é possível, cara. Que não vai mostrar a BMW. Tem que mostrar, cara. Tem que mostrar. Ó, ele mostrando as ruas. Tá vendo? Tudo com um novo gráfico. Muito bonito, cara. Muito bonito. Muito bonito. Ah, chuva. Ó, que interessante. Chuva aí de noite. Ô, louco. Até o raio tem. Tipo, até os trovões tem, cara. Mano, é muito... Muito incrível isso, cara. Eu, tipo, não vejo a hora de sair um remake, um remaster disso daqui, galera. Não vejo a hora. Porque eu falo assim, tipo, pode sair pago, pode sair gratuito. Pode ser o que for. Se for pago, eu vou dar um jeito de comprar. Vou dar um jeito de trazer pra vocês. Vou dar um jeito de experimentar isso, lógico. Eu já entrei em contato com esse carinha, né? Do YouTube. Esse criador aqui do YouTube. Ele falou que ele não está, tipo assim, atualmente, como é que eu posso dizer, ativo, né? Nisso daqui, nesse trabalho. Não está trabalhando ativamente nisso. Mas ele falou que gostaria, assim, de estar com o tempo totalmente livre e disponível pra isso, né? Pra que isso seja realidade. Mas vocês podem ver que tudo, ó. Está tudo já praticamente feito. A pontezinha. A pontezinha. A clássica ponte, né? Quem é que lembra dessa ponte aí, galera? Quem é que lembra dessa ponte? Comenta aí embaixo aí. Comenta aí embaixo. E aí, pro finalzinho já, que ele já mostra a BMW. Ó. Coisa linda, hein, mano? Coisa linda, rapaziada. Ó, a jogabilidade está meio solta, né? Ele vai pular a ponte. Lógico que ele vai pular a ponte. Top demais, cara. Agora, galera, se liga na cena, tá? Se liga naquela cena no qual a gente chega, né? Naquela parte do mapa pra enfrentar o Blacklist 15. Se liga aqui, que é o Golfon do Sony. Olha que incrível isso, cara. Olha a qualidade. Vocês já podem ver que a qualidade é totalmente diferente do primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês. Esse aqui já é mais fiel, né? A tonalidade de cores, as árvores. Mas olha o gráfico, cara. Olha o gráfico. Olha a ambientação, né? Olha esse Golf, cara. Que coisa linda, mano. Mano, ficou muito... Olha isso, cara. Olha isso aqui. É uma pena, cara. Eu queria... Mano, é uma pena. O vídeo já acaba e já até recomendo o meu próprio vídeo, mas beleza. O único ponto ruim, cara, galera, desse vídeo aqui, tá? O único ponto ruim desse vídeo é que ele acaba. Poxa, mano. Eu queria ver a corrida inteira, mano. Eu queria ver a corrida inteira. Tipo, inteirinha. Porque eu nem percebi também, mas o vídeo tava em 1.5 de velocidade, né? Tava até mais satisfatório de assistir. Porque assim parece que tá com 30 frames ou menos ainda. Deve estar com uns 20 frames ou menos. Fica bem lentinho, tá vendo? Mas, cara, queria muito ver a corrida completa, cara. Na moral, porque tá muito, mas muito bonito o gráfico. Desse jeito aqui, tá, galera? Desse jeito aqui, se tiver um remake ou um remaster, ó. Dinheirinho na mão. Esqueça tudo, galera. Bom, e agora partindo para os conceitos, tá? Isso aqui eu peguei no Twitter. Eu vou deixar o link tudo aqui na descrição, tá? Lembrando pra vocês que eu vou deixar tudo na descrição aqui do vídeo. As fontes no qual eu tô pegando e mostrando pra vocês. Olha isso aqui, cara. Esse daqui seria mais ou menos... Eu fiquei até quieto pra vocês ouvirem aí, tipo... Os efeitos e tudo mais, né? As explosões no meio da tela, tipo... Boom! A fumacinha e tal. Tudo isso, galera, foi, tipo, vazado, né? Falaram, né, que o jogo teria essa base. No qual você pega, bate numa grade. Aí aparece lá o boom. Você tira o pé do acelerador, faz um derrape. E aí faz o efeito também de derrapagem. Essas partes de você quebrando grade, fazendo crash. Tudo igual eu tô mostrando no vídeo aqui. O pessoal fez igualzinho o que tá demonstrando no vazamento. E é claro, tá, galera? Isso aqui é um Nifrospeed Hit, tá? Ele não é um Nifrospeed 2022. É um Nifrospeed Hit que eu quero colocar um efeito. E colocou um filtro aí de animação do jogo. Aqui no register o pessoal pegou uma foto aqui no Nifrospeed Hit, tá? Que é quando ia sair aquele rival lá, né, de competição do modo online. O pessoal só pegou aquela foto e colocou um bang aqui na frente aqui. Só pra demonstrar como que seria, né? Porque nessa parte aqui o cara acho que bate numa gradezinha. Ou bate naqueles... Aqueles cones gigantes que tem no meio do mapa. E aí ele coloca esse efeito, que é de acordo conforme foi descrito, né, no vazamento. LP Reaper colocou essa foto aqui também, né, como um conceito base. Aliás, básico. Tipo, cara, eu não quero acreditar que seja desse jeito. Eu não quero acreditar que vai ser assim. Na verdade eu não deveria nem acreditar, né? Porque, tipo, foram vazamentos. Não foram nada, tipo, oficial do jogo. E se baseando muito nessas teorias, tá, galera? De animação e tudo mais. Eu lembrei aqui de um Instagram. Initial The Legend, tá? Ele pega um carro na vida real, tá? Que nem aqui, ó. Ele pega um carro aqui, ó, na vida real. Tá vendo aqui, ó? O carro na vida real. Aí ele muda o formato da roda. Aí ele muda aqui o formato da placa. Ele coloca uns efeitos de animação. E faz, tipo, toda a remodelagem, né, desse carro. Numa parte meio que animada. Então tem, tipo, diversos carros. Tem até aqui, galera, um novo BRZ, tá? Ele pegou uma foto aí de um novo BRZ e deixou ela animada. Olha que da hora, mano. Fica muito da hora. Ficou muito top mesmo. Mas eu não consigo imaginar, tipo, um Need for Speed, tipo, desse jeito. Não consigo, galera. Olha esse daqui, ó. Que da hora. Ele já pegou um Lexus, tá? Que é um dos carros que eu mais amo de paixão. Que é basicamente o Lexus RCF, tá? E aquele Infiniti Q60. São uns carros, assim, que eu acho, na minha opinião, um dos mais bonitos dessas linhas premium, né? Eu acho que da Nissan. A Infiniti eu sei que é da Nissan. Agora, da Lexus eu não sei. E fez aqui também uma animação. E olha que coisa linda, cara. Olha isso, cara. Eu sou muito suspeito pra falar, mas ele manda muito bem, tá, galera? Tem muita arte que ele faz aqui, ó. E ele manda muito bem. Não é à toa que eu usei uma das fotos dele como thumbnail aqui no meu vídeo. Então, se você quiser dar uma olhadinha aí, é só você ir no link que tá escrito como thumbnail, tá? Que vai tá o link aí do canal dele. Aqui ficou meio estranho, né, essa foto aqui. Mas beleza. Aqui, ó. Outro Lexus, cara. Vai ver na vida real como é que tá o Lexus. Olha aqui, ó. Coisa linda também, né? Com body kit e tal. Mas ele pega o mesmo Lexus com body kit. Ele muda ali a posição da roda. E faz uma cena muito top. Muito bonito. Bom, rapaziada, acho que a Gamescom veio até o dia 27 ou dia 28. Se rolar alguma coisinha de Need for Speed, eu vou trazer pra vocês aqui no canal em primeira mão. E o mais rápido possível. Então, deixa pra mim aí o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sino. Verifica se tá todas as notificações aí ativadas. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu e... Fui. Um grande abraço. Tchau.